A demanda por fotografia de moda para e-commerce tem aumentado muito nos últimos tempos. Eu sei, pode ser difícil para você hoje manter um lugar, manter um estúdio onde você possa fazer esse tipo de trabalho e atender os seus clientes. Ou então, numa outra situação, quando um cliente de uma outra cidade gostou muito do teu trabalho, mas vai ficar um pouco caro pagar para você, além do teu preço, o deslocamento, e um estúdio na cidade que você vai fotografar para fazer esse tipo de trabalho. Mas, ó, fica tranquilo porque nesse vídeo eu vou mostrar para vocês o que eu tenho feito para resolver isso de uma maneira bem simples. Salve, gente! Eu sou o Zang e nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um jeito bem simples, gastando pouco, de fazer o seu trabalho de fotografia de moda para e-commerce de modo itinerante. Ou seja, pegando as suas coisas, colocando dentro da mochila e indo fotografar na cidade do teu cliente, na loja do teu cliente, na fábrica do teu cliente. Para fazer isso, eu não levo nada além de uma câmera, uma lente 50mm, um flash no Octabox, um radio flash para disparar esse flash, e um kit de fundo infinito com um rolo de fundo de papel de 1,40m, que cabe em qualquer lugar. Eu costumo levar essas coisas em duas bags, uma bag onde eu levo a câmera, flash e lente, e uma outra bag onde eu levo o tripé da câmera e esse kit de suporte de fundo. Quando eu chego na cliente, eu fico atento ao melhor lugar para eu montar esse estúdio. E o que é o melhor lugar? Eu preciso de duas condições. A primeira delas é, eu não posso ter invasão de outro tipo de luz que não seja a luz do meu flash. Eu digo assim, aquela luz direta, aquele sol direto, ou então uma lâmpada muito forte. E o segundo ponto é que eu preciso ter uma distância de recuo, ou seja, entre o fundo que eu vou montar lá no cliente e a câmera, eu preciso de 3 metros. A receita é simples, montar o fundo e posicionar a modelo a 1 metro do fundo. A câmera vai ficar a 2 metros da modelo, ou seja, a 3 metros do fundo. E o flash vai ficar entre a câmera e a modelo, na metade da distância. E colocado um pouquinho mais para a lateral, posicionado a 45 graus em relação a modelo. O legal é você nunca usar o seu flash em carga máxima. Por exemplo, se você tem o speedlight, não coloque ele em 1 barra 1. Coloque em 1 barra 4, 1 barra 2, enfim, mas nunca em 1 barra 1. Porque assim você vai ter um tempo de reciclagem de disparo mais rápido e a sua bateria vai aguentar por mais tempo. Isso é importante no trabalho itinerante. Nesse caso que a gente vai ver aqui, eu usei um AD200 em 1 barra 16 de carga. Essa configuração me deu na câmera 1 barra 125 de velocidade, f7.1 com ISO 200. Eu recomendo que você faça uma marcação no chão para a orientação da modelo, do ponto exato onde ela tem que ficar. Porque a partir do momento que a gente está com a nossa luz feita, câmera posicionada e foco feito, se ela anda para frente, para trás ou para os lados, pode ser que dê uma diferença na nossa luz. E vai ser muito importante a luz não ter diferença nenhuma. Porque a gente está visando aqui produtividade e qualidade. Então conforme ela anda ali, vai mudar a luz e a gente não vai conseguir depois na edição criar um preset e aplicar ele no nosso ensaio inteiro. Além de que, em f7.1 eu vou usar a câmera, vou fazer o foco automático aonde a modelo está, depois eu vou colocar um foco manual e aí eu não vou me preocupar mais em focar, porque eu já tenho a distância certinha da câmera até a modelo com a marcação dela feita no chão. E com f7.1 eu vou ter uma profundidade de campo que aí ela pode se movimentar um pouquinho que eu não vou perder o foco. Bom, com tudo isso feito, agora é só fotografar. E na edição a coisa fica mais simples ainda. Eu faço apenas ajustes de cor, luz, entre outros, de modo bem básico e replico em todas as fotos usando o Lightroom. Afinal, eu tenho luz controlada e a modelo no lugar correto. Depois desses ajustes feitos no Lightroom, eu mando as fotos para o Photoshop, onde eu vou completar a área da foto com o fundo e deixá-las prontas para entrega. É o fast food da fotografia de moda. Fazendo dessa forma fica bem simples, bem prático e a qualidade vai ficar impecável. Além, é claro, da produtividade. E para você não perder mais dicas como essas, que não tem nenhum lugar por aí, é só você se inscrever aqui no canal da Avemakers e ativar as notificações para ser avisado sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E ó, se ficou alguma dúvida ou se você tem alguma sugestão, não deixa de comentar aqui embaixo não. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos para todo mundo continuar evoluindo junto. Se você se interessou por esse tema, dentro da plataforma da Avemakers, nós temos vários cursos sobre fotografia de moda. Dá uma conferida lá. É isso aí, gente. Até a próxima. Abração do Zang. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho